Vida manzanego, viagem pra fora do estado DJ Pedro tocando nos quatro cantos do estado Na revoluada privada, as bandidas chacoalham o rap Tipo parada no ballet punk, ela me olha fumando gank Cabelo tá na régua, 11 Pro Max na bag Se cair na minha lábia, porque as ideias procedem Essa nega me deixa maluco, quando atracar no vulgo Não vou mentir, fiquei amada Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, desce pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, mexe pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, desce pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, mexe pra me ver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vem da manzanego, viagem pra fora do estado DJ Pedro tocando nos quatro cantos do estado Na revoada, pipa das bandidas, chacoalha o rap Tipo parada no ballet punk, ela me olha fumando gank Cabelo tá na régua, 11 Pro Max na bag Se cair na minha lábia, porque as ideias procedem Essa nega me deixa maluco, quando atracar no vulgo Não vou mentir, fiquei amada Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, desce pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, mexe pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, desce pra me ver Vai no chão maluca, louca de MD Senta com a bunda, mexe pra me ver Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Vem da manzanego, louca de MD Vem da manzanego, viagem pra me ver Vem da manzanego, louca de MD Vem da manzanego, louca de MD Vem da manzanego, louca de MD